Olá! Hoje vamos preparar juntos o pudim de leite com calda de caramelo mais delicioso que você já experimentou. Fiquem ligados e não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhuma receita incrível. Então vamos lá! Ingredientes Para o pudim Uma lata de leite condensado Duas latas de leite fresco, utilize a lata de leite condensado vazia, como medida para o leite fresco. 4 ovos 1 colher de chá de essência de baunilha Para a calda 1 xícara de açúcar 1 quarto de xícara de água Modo de preparo Preparação da calda de caramelo Em uma panela, coloque o açúcar e a água para a calda. Leve ao fogo médio, sem mexer, até obter uma cor dourada. Mexa a panela ocasionalmente para garantir uma caramelização uniforme. Assim que atingir a cor desejada, desligue o fogo e despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando-a uniformemente pelo fundo. Preparação do pudim Preaqueça o forno a 180º C Em um liquidificador, adicione o leite condensado, o leite, os ovos e a essência de baunilha. Bata todos os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada. Banho-maria Coloque a forma de pudim dentro de uma assadeira maior e adicione água quente na assadeira até atingir cerca de metade da altura da forma de pudim. Cubra a forma com papel alumínio. Assando Leve ao forno pré-aquecido em banho-maria por aproximadamente uma hora. Para verificar a consistência, insira um palito no pudim, se sair limpo, está pronto. Retire a forma do forno e deixe esfriar completamente antes de levar à geladeira por pelo menos 4 horas ou durante a noite. Desenformando Passe uma faca ao redor do pudim para soltar as bordas. Coloque um prato de servir sobre a forma e vire de cabeça para baixo para que o pudim saia com a calda por cima. Seu delicioso pudim de leite com calda de caramelo está pronto para ser apreciado. Sirva gelado e aproveite essa sobremesa irresistível. Se não for inscrito se inscreva e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho